E aí, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Estava editando esse vídeo e eu tive que voltar aqui e regravar a abertura porque a minha ideia hoje era trazer todo o vídeo já prontinho desse casaco de pelo que eu tinha prometido pra vocês no vídeo da base de camiseta. Inclusive, vocês vão precisar ver esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês nos cards porque a gente vai usar essa base. E aí, eu comecei a editar e ele ia ficar muito longo e cansativo. Então, eu preferi fazer o quê? Eu vou dividir ele em dois, eu vou fazer hoje a modelagem com vocês e no domingo que vem, então, eu trago a parte de costura pra não ficar cansativo pra ninguém, ficar bom e tudo mais e vocês vão ficar quentinho, quentinho, quentinho. Ah, esse casaquinho é muito bom, gente. Esse pelinho aqui é muito bom. Só é horrível de cortar. Eu já aviso vocês que faz uma bagunça do cão. Terrível, tem pelo por tudo aqui na minha casa. Enfim, eu tô me enrolando demais, gente. Se você quer de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas por aqui. Todos os domingos temos vídeos de costura e nos outros dias a gente tem outras coisas também no meio de semana, tá bom? Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei aí, ajuda nós, fortalece a amizade, compartilha com os amigos, com o papagaio, periquito, com a vizinha, com a avó, com alguém da sua família que tenha uma máquina de costura e possa te ajudar. Não vai sair agora na quarentena, tá? Espera a quarentena passar, caso você não tenha a máquina em casa. E me sigam também nas redes sociais pra vocês acompanharem todas as coisinhas. Eu estou gravando uns videozinhos legais pro TikTok de vez em quando. Então, é isso. Sem mais enrolação, bora fazer essa modelagem. Coisa que a gente vai fazer é copiar a nossa base de camiseta. Como eu já falei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Com a base copiada, então, a gente vai colocar a altura que vai ser o nosso casaco. Você vai medir do teu ombro até mais ou menos onde você quer que seja. O meu foi um pouquinho abaixo do quadril. Feito isso, eu marquei a altura da cintura, que eu ia dar uma leve acenturadinha no casaco. Mas se você quiser fazer ele retão, é só descer reto ali mesmo. Eu esquadrei, então, a linha da cintura e esquadrei também aquela linha que a gente marcou a altura do casaco. Vamos colocar, então, a largura da cintura, caso você, assim como eu, queira dar uma acenturadinha. Se não, pode deixar naquele retão que tá ali mesmo. Então, lembrando que a gente vai fazer uma peça um pouquinho mais ampla. Eu coloquei, quis acenturar, mas eu acrescentei alguns centímetros, uns 4 ou 5 centímetros, pra peça ficar mais larguinha. Lembrando também que a gente trabalha com a quarta parte, gente. Então, você vai dividir tua cintura por 4 e aí acrescentar quantos centímetros ali você quer. Como vocês veem, eu fiz bem pouquinho mesmo, só pra dar uma leve acenturada. Na parte de baixo, eu não fiz uma medida muito certa. Eu só peguei essa régua de espadinha aí e fui ajeitando pra ela ficar mais ou menos bonitinha e harmoniosa. A gente não pode mexer muito, que senão vai ficar estranho a hora que a gente costurar. Então, eu fiz pra ficar certinho, harmonioso, bonitinho. Com a régua de espadinha mesmo ou com a curva francesa. E depois, eu só vim ajeitando ali a curva da parte de cima também, pra ela ficar mais bonita e mais harmoniosa. E não ficar aquele bico em vez de uma curva. Depois que eu terminei, eu já aproveitei pra colocar a margem de costura. Que é a margem de 1 centímetro em toda a volta. A parte das costas, então, gente, vai ser a mesma coisa. É só copiar e fazer que nem a gente fez na frente. Lembrando de deixar as medidas meio parecidas. Que nem a cintura, a largura lá da boca da nossa jaqueta. Essas coisinhas assim, mas é igual. Você só vai copiar e ir colocando as medidas. Aí, também vamos copiar, então, a parte da manga. Que é a basezinha que a gente já fez também. Vamos colocar, então, o comprimento. Que você vai medir do teu ombro até o comprimento que você quer que a sua manga tenha. Sempre usem a parte retinha, aquela linha, como base. E aí, vamos colocar, então, o tamanho do nosso punho. Você vai medir, então, o seu punho e dividir por dois. Lembrando de deixar um espacinho a mais. Porque vai ser um pouquinho mais largo. E aí, depois, é só traçar as linhas, então. Lembrem de também colocar a margem de costura em toda a volta. Tirando aquela linha do meio. Porque ela vai ser dobrada. Assim como a parte de trás também vai ser dobrada. Então, aquela linha não precisa. Mas as outras vai marcando um centímetro em volta. Para o capuz, nós vamos precisar da medida da altura da nossa cabeça. Que vai ser o tamanho que vai ser o capuz. Para medir, você vai medir mais ou menos do ombro, ali, do começo do pescoço. Até o final da tua cabeça, o topo. Ou maior, se você quiser. Um capuz bem grandão. Isso aí vai variar de cada um para cada um. A segunda medida que a gente vai precisar para fechar esse retângulo. Vai ser 3 quartos da altura da cabeça. Então, você vai pegar a mesma medida que a gente usou agora há pouco. Vai dividir por 4 e multiplicar por 3. Com essas duas medidas, a gente cria um retângulo, então. Lembrando que a parte maior é sempre a parte da altura, tá, gente? Agora, nas linhas menores, a gente vai medir elas e vai marcar a metade menos 1 centímetro. Então, mede ela ali, ou você já tem anotado no caso, né? E marca menos 1 centímetro. E aí, é só traçar uma linha reta. Agora, no cantinho ali mais próximo dessa linha que a gente acabou de traçar, a gente vai marcar na linha de altura 1 centímetro para baixo. Isso aí vai começar a desenhar o contorno do nosso capuz. Então, marca bem ali no pontinho onde eu marquei. Agora, a gente vai para o ponto inferior ali, que seria onde vai ser a nossa nuca, digamos assim. E ali, então, você marca 1 décimo da altura da cabeça. Pega ali a altura da cabeça e divide por 10. Na linha do meio, a gente vai marcar 1 décimo menos 1 centímetro. A inteligência suprema aqui cortou na hora que estava gravando e não viu. Mas é bem na linha de baixo ali mesmo. Agora, nessa linha que a gente tinha marcado aquele 1 décimo, tá ali embaixo o pontinho, você vai medir do começo dela até esse ponto e vai achar a metade desse valor e vai marcar. Então, pega do começo até o pontinho e marca ali metade. Agora, é só traçar uma linha cruzando esse retângulo. E nessa linha, então, vamos marcar 5 centímetros. Vamos lá naquele pontinho do 1 décimo e vamos entrar 2 centímetros. Ali para dentro mesmo do retângulo. Agora, então, é só fazer um ligue os pontos aí com alguma coisa mais curva. No caso, eu estou usando a curva francesa, mas caso vocês não tenham, podem usar um prato, uma forma, qualquer coisa que vocês consigam traçar um desenho um pouquinho mais curvo. Também vale fazer algumas curvas à mão, caso você ache que esteja ficando estranho. Então, desenhe aí e depois você vai ajeitando com a mão para ficar mais suave e ficar mais bonitinho. Aí, a gente já tem, então, uma base de capuz que vocês podem deixar guardada para usar para qualquer coisa. E aí, agora, a gente vai colocar as medidas da gola da nossa blusa nessa base. O desenho, então, fica mais ou menos assim, gente. Ele fica esse desenho meio estranho. É bem engraçado você pensar que o capuz é assim, né? Mas, nessa linha que eu estou riscando aí, a gente vai precisar colocar a largura do nosso pescoço, né, gente? A largura das golas da blusa para ela poder encaixar certinho. Aí, então, é só você medir. Eu peguei a base, porque eu não mudei a gola dela para a gola da blusa. E aí, você vai medir tanto a golinha da frente quanto a golinha de trás. E vai somar esses dois valores. E aí, você já vai ter a medida para colocar ali. E ela vai variar de peça para peça, porque, às vezes, você faz uma gola mais aberta, uma gola mais fechada. Então, isso varia muito. Aí, é só colocar essa medida na linha de baixo, que é essa linhazinha mais curva. E acertar o desenho, então, do nosso capuz, porque ele vai ficar menorzinho. Que nem essa minha gola, ela estava bem justinha. Então, ele ficou bem pequenininho. Mas, se a gola for mais aberta, ele vai ficar mais aberto. E é isso, então, a nossa modelagem dessa blusa. Eu vou colocar uns pontinhos aqui, que vocês podem estar mudando na modelagem de vocês. Ela ficou com um capuz aqui. Uh! O capuz, ela ficou bem certinha. E eu queria, eu acho que, ter feito um capuz maior. Eu gosto de um capuz maiorzão. Ele está certinho, está bonitinho, mas eu queria um capuz bem grandão. Talvez, depois, eu mude ele dessa blusa aqui e coloque um maior. Não sei, sobrou um pouco de pelúcia ainda. Ele está um tamanho certo. Ela está um tamanho bem legalzinho de capuz. Mas, fica a dica aí, se vocês gostam de capuz maior. Outra coisa que vocês podem estar mudando, é aqui a parte da gola. Eu usei direto a base da camiseta e não diminui, não aumentei nada. Então, ela ficou bem certinha aqui. Se vocês quiserem uma gola que fique mais cavada, que não fique tanto aqui assim, é só mudar aqui mesmo no desenho da modelagem. Você aumenta aqui, se você quer um ombro menorzinho, ou aqui, aí vai variar de vocês. E faça o mesmo. Lembrando que os ombros sempre têm que estar com o mesmo tamanho, tá bom, gente? Então, eles têm que estar com o mesmo tamanho. Aí, o que você mexer nesse, você mexe no da frente também, tá bom? Outra coisa também. O meu, eu fiz pra usar aberto mesmo. Por isso que eu não coloquei nenhum botão, nem nada, e tudo mais. Mas, caso você queira, nesse caso aqui, ele não transpassa, ó. Ele fica certinho. Ele não tem esse espaço aqui. Se você quiser transpassar ele, é só você aumentar uns 3cm aqui na parte da frente, que já vai ajudar bastante, já vai ficar bem legalzinho. É claro que eu vou trazer isso em algum outro casaco que eu for fazer, que daí eu já mostro pra vocês por botão, essas coisas assim, e eu vou trazendo aos poucos, tá bom? E é claro também, se vocês quiserem uma modelagem mais ampla, já façam a base da camiseta um pouquinho maior. Essa minha aqui, ela ficou bem legalzinha. Ele ficou amplo, tem espaço aqui pra eu poder pôr outras blusas aqui também no braço. Tá tudo certinho. Mas, eu sei que tem gente que gosta de coisa maiorzona. Então, já faz uma base bem maiorzona, bem larguinha, que daí fica do jeito que vocês gostam. É isso, espero que vocês tenham gostado. E venham pra semana que vem, pra gente poder fazer a costura desse casaquinho aqui. É isso, até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! E aí